Eu quero um touro amarrado Ou me amarre o boi Ou me amarre o boi Quero pedir permissão pra cantar mais uma vez E levar até vocês um pouco de emoção Se alguém souber do refrão, cante que a gente se emana A música fica bacana e eu fico mais animado E deixo o touro amarrado Ou me amarre o boi Ou me amarre o boi Eu quero nas vaquejadas mais porró pra se dançar E que a música popular seja mais executada Se toque a música enlatada como essa americana Mas também paraibana, chope, baião e chachado E deixo o touro amarrado Ou me amarre o boi Que os homens de Brasília olhem mais para o Nordeste Onde o Nordeste não investe pra sustentar a família Não precisa de ovelha, casa nem mansão bacana Basta só uma cabuna Desde que tenha um roçado e o touro fique amarrado No pé da caixada Ou me amarre o boi No pé da caixada Cantador só presta quente, safona só afinada E festa de vaquejada, só vai com mulher da frente Toro só presta valente, filho de racidiana Caju só presta com cana e calado O pão é raçado e o touro fica amarrado No pé da caixada Ou me amarre o boi No pé da caixada Jangadeiro quer o mar para sua embarcação Sertão, Deus quer sertão Pra viver e trabalhar Passarinho quer voar Sobre a floresta serrana Macaco só quer banana Moça só quer namorado E eu quero o touro amarrado No pé da caixada Ou me amarre o boi No pé da caixada Pra Campino que eu almejo É que ela sempre apareça Que o parque do povo cresça Vai bater na caranguejo Cidade dos meus desejos Aonde toda semana Eu tomo caldo de cana Na ladeira do mercado E deixo o touro amarrado No pé da caixada Ou me amarre o boi No pé da caixada Olha, eu quero o touro amarrado No pé da caixada E me amarre o boi No pé da caixada